Preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. Roda a vinheta! 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 do casamento teve uma aí que deu uma facada no marido ontem mas enfim a gente você tem que saber conviver com as pessoas diferentes, claro tem ideias que são absurdas, o comunismo é uma ideia absurda, o que é acabar com o oponente, esses caras de esquerda hoje em dia querem, chamam a gente das piores coisas mas cara, lá na mesa do Natal, lembra que aquele cara não é o o petista, aquele cara é teu avô, teu tio antes de ser o petista enfim, é isso eu acho que é o seguinte esse debate, essa divergência já teve no passado, não é nova e sempre foi de boa não sei se de repente a própria mídia tem massacrado tantas pessoas que despertam em você, vai guardando em você um mau sentimento que fica ali pronto pra estourar, e aí qualquer coisinha a coisa sai de controle eu não sei se é uma intolerância na conversa no discurso, assim, né entre casais ou não ou é essa que eu brinquei no último programa a questão do Grêmio mesmo se jogar água ou sorvete vira um monstro eu ia entrar nisso aí porque é como se a pessoa tivesse mesmo palavra gatilho parece aquela coisa lembra daqueles filmes que o cara é um cara normal de repente o cara fala capivara e o cara vai matar os outros tem palavras que fazem o cara engatilhar mesmo e achar que você é um monstro e isso vem muito mais deles pra gente a gente vê isso e é pavilove né, cara é o condicionamento e sei lá por exemplo hoje eu tava conversando mais cedo com um amigo meu e ele não é simpatizante do vai votar no Bolsonaro mas sobre protesto ele não é simpatizante mas ele tava conversando e aí ele é anti-Lula o que já é ótimo mas ele tá falando de outras pessoas que são que vão votar no Lula e ele não acredita porque o cara vai votar no Lula né e aí o argumento é assim ah porque a figura do Bolsonaro não gosta da figura do Bolsonaro e no final das contas é muito doido isso porque a figura é uma representação midiática total entendeu então são os recortes de mídia são as frases que tem a construção de uma imagem midiática que não reflete o que não é tudo que o governo fez ou quem ele é então você veja como as pessoas estão sendo influenciadas pelos recortes midiáticos e é curioso né porque isso mostra uma certa infantilidade né nessas pessoas sim porque o cara acredita numa num boneco que a mídia criou eu sempre falo assim os caras que não vão votar no Lula não vão votar por motivos reais os caras que tem nojinho do Bolsonaro não tem nojinho pelos motivos que poderiam até ter sim coisa que ele foda de fazer e o cara não gostar é sempre por um por um genocida o cara não é genocida é porque né por coisas imaginárias criadas pela mídia ah ele é misógeno é racista né tipo coisas que é porque essas pessoas elas bebem do cálice sagrado dos iluminados isso porque veja só quanto mais próximo né estamos chegando aí do período eleitoral os artistas eles começam a sair do armário né brotar do chão sempre em suas grandes campanhas pra tentar descredibilizar Bolsonaro essa aqui é sensacional do Estadão Chico César lança Bolsominions e se torna a voz de oposição mais contundente na música brasileira lembrando que o Chico César é aquele que resolveu aparecer pelado num ato de terrorismo que são terroristas né aparecer pelado pra protestar contra o Bolsonaro o cara tá precisando de like de qualquer maneira desesperadamente não lembrando também que acho que foi lá na Paraíba acho que é a terra dele até não na cidade dele mas na Paraíba ele fez um show e isso não foi divulgado na época foi em 2008 tudo bem 2009 mas faz tempo mas você vê o tipinho né o cara foi lá tratou todo mundo mal fez xixi atrás do palco então assim é esse cara que quer me dar adição de moral desculpa aí melhor falando que é a oposição mais contundente da música brasileira aí eu vi a música fui ver a letra eu fiquei curioso fui ver a letra eu falei cara vamos ver a contundência nossa muito contundência cara o cara fala coisas do tipo como os bolsominios eles tem medo do riso como é que é instruído risada instruída porque a risada deles é muito é iluminada entendeu esse é o máximo de contundência olha a contundência do cara cara eles estão infantis tudo está infantilizado realmente essa turma se acha mais inteligente que todo mundo né e ele fazia o que era um cara assim que fazia umas musiquinhas até divertidas que tinha um trocadilho ali uma África ser negão ser legal ser legal é isso não é um cara assim genial um cara que saiu sempre foi político assim sempre foi um cara sabe qual é o pior é que mal ele se tornou a voz mais contundente da política brasileira e ele já ganhou concorrentes porque essa semana também tivemos aí Wagner Moura Bruno Galeasso e outros famosos assim vários famosos que eu sei que vim em minha vida também lançaram a música contra Bolsonaro Chico César não está sozinho cara é inacreditável Bruno Galeasso e o qual é o nome do outro Wagner Moura cantando realmente tá que nem eu realmente mostra o nível de desespero da representação da esquerda Felipe Neto Anitta Átila Bruno Galeasso e Wagner Moura esse é o time esses são os intelectuais orgânicos da esquerda hoje não e o mais louco cara eu fui ouvir o cara que fez a letra é um cara que eu até gosto Carlos Renault ele fez uma tradução do disco do Carl Porter fez várias traduções até na época alguns caras falaram ah é meio bobinho mas eu acho bem legal o disco chama canções e versões não sei o que com músicas do Carl Porter pô é um cara sabe que poderia estar voltado às artes mesmo e tá fazendo um papel cara é tudo aquela é isso que a gente falou da mídia que como ela descreve o Bolsonaro é exatamente o que eles estão fazendo um monte de frase fora de contexto coisas que ele realmente falou no começo de carreira que quando ele era uma pessoa diferente dá pra ver que ele mudou completamente e os caras ficam insistindo nessa bobagem e quando você vê os atos do Bolsonaro não tem nada a ver com nada disso mesmo que ele tenha falado algumas coisas daquela então assim é de uma infantilidade de uma bobagem e a música é boba é ruim é tudo tudo mal feito a produção o cara que fez também o Pedro Luiz do Pedro Luiz e a Parede eu imagino que seja ele que também é uma banda super legal vai lá faz sua musiquinha entendeu o disco que aliás eu me amarro sem querer fugir do tema mas que é muito bom mesmo que é o do Neymato Grosso Pedro Luiz e a Parede então cara eles são talentosos por que ficar se queimando com uma bobagem dessa mas é o seguinte primeiro deve ter grana por trás vamos falar porque deve ter grana os caras estão sem arruane é difícil vender o trabalhinho do Brasil sem estar ali na esfera do governo e tem um lado que é a construção de demônios a mídia usa de vários artifícios para construir uma imagem demoníaca o cara precisa estar toda hora sobre eu falei outro dia sobre esse negócio da uniformidade das abstrações então ele precisa ter o mesmo conjunto de ideias em vários lugares no livro no cinema na música no wall então é assim onde o cara olha pro lado tá aquele negócio daqui a pouco você fala assim cara deve ser verdade essa parada e é assim que eles constroem heróis e formam demônios é o mesmo mecanismo entendeu e é curioso cara porque a arte você tem que estar acima olhando de fora disso né e os caras se rebaixam caras bons que poderiam ser bons artistas se rebaixam aliás falando em música e arte eu não falei de quem era a música é do Michael Jackson todo mundo conhece imagino então eu não preciso falar muito sobre a música que eu toquei antes e não tem nada a ver com nenhuma notícia porque era a única que eu tinha que eu mais gosto do meu canal lá porque como eu não consegui cantar só pra deixar claro continuando aqui sobre arte o irmão do Luciano Huck lançou um filme sobre a masculinidade de Bolsonaro uma coisa certa do irmão dele ele jamais conseguiria fazer um filme desse então ele tá fazendo de Bolsonaro eu acho que vindo do irmão do Luciano Huck ele já tá precisando de um consolo pra fazer o filme ele tá ele lembrou bastante esse filme teve trocadinha de quinta é uma cara não dá olha só eu nem sabia que o irmão do Luciano Huck fazia filme é uma coisa que é eu acabei não olhando eu acho que ele fez um filme sobre o Caetano eu acho que ele é o cara por trás do quebrão tabu já justificou que aquilo ali é uma vergonha você sabe que o pai deles o pai do Luciano é um jurista renomado e aí ele até brinca que ele era conhecido e tal depois que ele ficou ele teve os dois filhos que ele virou e falou assim você agora é o pai do Hulk mas ele é um bom jurista quer dizer dentro do Brasil mas ele é renomado mas assim realmente essa história virou moda o cara ter esse inimigo imaginário Bolsonaro tá capturando isso na verdade masculinidade fazer um filme você pode falar sobre tanta coisa sobre a masculinidade do Bolsonaro aí falam que quem tem a masculinidade frágil é a gente os caras tudo prestando atenção é que ele foi fazendo um comentário pra ver como é que é como é que é ser realmente macho nossa o que será isso é tipo a vida selvagem o que é ser macho boa sociedade patinete prudência e sofisticação tá na hora de conhecer um pouco da masculinidade porque o biruliro atrai tantas as tias aí ele ficou nervoso as champoulas douradas as champoulas saindo saindo o meio da política mas continuando aqui no rol dos amigos de Bolsonaro o Globo nos conta o seguinte Leonardo DiCaprio diz odiar ser ridicularizado por namorar mulheres com menos de 25 anos white people's problems total né tipo o cara é uma das pessoas mais privilegiadas nesse caso é mesmo privilegiado não por ser branco mas por ser o Leonardo DiCaprio talentoso tudo bem mereceu até chegar onde chegou mas aí vem com esse papinho de ai meu Deus estão me criticando cara se você tá bem com você mesmo tudo bem namora tua mulher não é isso quantos homens namoram mulheres mais novas quantas não é nenhum absurdo não é pedofilia não é nada assim né que a gente possa criticar imagina que seja menor de 25 uma maior de 18 espero que seja no meu intervalo exatamente isso faz toda a diferença aí até eu vou criticar mas essa essa pele fina dessa galera nunca tomaram um bullying na vida nunca foram pro palhaço que fala estão me criticando no Twitter é porque é uma necessidade de aprovação no fundo essa galera tem uma necessidade constante de aprovação não basta ser o Leonardo DiCaprio não basta ser famoso ser rico ele quer ser aplaudido o tempo todo por qualquer coisa que ele faça de um quadro virei pintor o quadro é ruim ele vai não quero ser aplaudido então aí ele odeia ser ridicularizado vai continuar sendo só porque disse que odeia ser ridicularizado conhecendo as massas vai continuar é aí que vou continuar batendo nele é a regra número 1 do bullying né se você não gostou do apelido é aí que vai pegar é isso aí a coisa tá ficando complicada mesmo porra e essa aqui foi uma notícia que teve uma repercussão até nos últimos dias que é o seguinte a Folha de São Paulo soltou a nota que todo mundo ficou assim olhando um pra cara do outro sem entender falando que mulheres mulheres lideram o mercado de cuidados para a champoula dourada não é possível como assim estou bege mulheres bege de cima meu Deus como é que pode só faltou entenda tem um entenda não não tem não foi do Matheus Leiton não foi do Acácio Moraes cara é quando você começa a chamar as coisas do que elas não são dá nisso aí é uma loucura ontem o Joel tava falando o ser humano durante nos tempos bíblicos bom a gente vive tempos bíblicos enfim mas ele sempre sempre negou a Deus negou várias coisas fez coisas horríveis matava criança mas nunca negou a realidade no nível que a gente negou hoje isso nunca aconteceu na história da humanidade de você olhar pra uma coisa saber que aquilo é aquilo eu sei que você é um homem por vários motivos ontológicos mas eu digo não mas se você quiser você pode ser uma mulher e aí dá nessas absurdo mas sempre que a gente falou uma vez que a gente brincou que um dia a gente lê uma manchete na questão de saúde pública mesmo tem uma pesquisa dizendo que 5% dos homens tem câncer de útero é isso aí cara eles já estão preparando o campo pra esse outro lado do absurdo quer dizer assim tipo mulheres lideram o cuidado com a champura dourada porque homens também tem a champura dourada é então entendeu então assim homens continuam 10% dos homens mas as 90 ainda estão preocupados é o lideram que é engraçado lideram com 100% eu vou fazer uma pesquisa agora aqui pesquisa que eu não preciso nem falar 100% dos homens tem câncer de próstata é isso engraçado sabe porque essa semana eu resolvi assistir Elvis que tu tinha comentado que o filme 100% dos homens que tem câncer 100% das pessoas que tem câncer de próstata são homens vai lá essa semana eu assisti Elvis tu tinha recomendado falou que o filme era legal etc aí falou lá do do Coronel Parker etc aí eu fui assistir o filme e o que chama a minha atenção e aí olhando uma notícia como essa é que naquela época que não tá tão longe assim não era o tempo bíblico pô porque o cara meio que rebolava a sociedade já tava chocada chocada com o rebolado agora a gente tava falando que as mulheres lideram o meu mercado não a pô a degradação cultural em 70 80 anos foi brutal cara é muito perto né muito perto é por isso que a gente assusta o que será daqui a 80 anos é a barbárie total né o cara tá é a bestialização do homem agora você não precisa nem ir tão longe né porque você tá falando de 70 anos mas há 10 anos já era absurdo já é absurdo o próprio Obama você tem discursos do Obama contra o casamento homossexual já é anterior a tudo isso sim pra chegar pra falar que o homem não é homem mulher não é mulher foi bem depois isso não tem 10 anos cara eu acho que 2016 pra cá a coisa acelerou muito é é 16 pra cá concordo 16 pra cá coisa no Brasil 18 pisaram no acelerador no Brasil quando o Bolsonaro ganhou aí eles enlouqueceram de vez também mas eu sinto que no Brasil esse movimento me parece né quando eu viajei pra Europa claro que tem tem tanto que tem umas placas tinha em Lisboa lá recentemente eu mandei foto até no grupo do 15 né tem umas fotos dos partidos conservadores lá que digam no México com as nossas crianças e tal tem isso mas esse debate lá é bem menor do que aqui aí tem gente que vai pra Portugal com amigos meus que fala pô aqui o pessoal tá muito conservador é um país muito conservador entendeu mas eu sinto que esse debate em Portugal pelo menos é menor na França não vai muito tempo os Estados Unidos é maior maior a gente importa muita coisa de Estados Unidos aqui é Bolsonaro né Bolsonaro aí pra vai atropelando tudo é isso aí e realmente a coisa foi virou um virou uma chatice cara em qualquer lugar é uma liçãozinha de moral o que me irrita não é a questão assim é um bom debate quer dizer é um debate ruim mas tá beleza tem algumas opções né dessas que o cara não gosta que chama de opção mas pra mim é opção enfim aí o que é chato é que é uma liçãozinha de moral em todo lugar você liga a TV tem uma liçãozinha de moral sobre isso você vai num jornal tem uma liçãozinha de moral tem sempre um chatinho afetado encheu o saco com uma liçãozinha de moral eu tava falando isso com o Ian abandonado a gente foi pra pra Brasília pegar um voo fazia tempo que eu não voava e aí o eu tava ouvindo cara no avião tirando as coisas de emergência que daqui a pouco os caras vão enfiar alguma coisa ali tudo tinha a ver com o ISG tudo tinha a ver com olha põe as máscaras mesmo que o o coronga tenha acabado não sei o que olha se você quer diminuir a sua pegada de carbono pode dar uma grana pra gente dá uma grana pra gente sua viagem vai ser super ecológica ISG não sei o que então cada eu falava não é possível eu olhava pro cara e falava cara cada coisa que a mulher falava ali tirando botem primeiro nas crianças não sei o que que é o básico ali o resto é tudo ISG cara e aí você sai no aeroporto a mesma coisa em todas as placas todos os negócios você fala assim cara realmente a gente tá cercado por isso cara o deles lá do Brasil 200 outro dia eu tava num podcast com ele ele mandou uma parada que foi real que eu fiquei pensando cara como a gente cai nesses golpes ele falou assim cara esse golpe começou muito tempo atrás começou nos hotéis começou aquele papo de se você quer economizar água a gente deixa a toalha não sei o que e manter sua cama arrumada que a gente não troca o lençol e a gente vai plantar uma árvore falou cara a quantidade de gente entrando no hotel cara manteve a cama já era pra ter duas amazônias ninguém nunca viu uma árvore plantada pelo Hilton na vida que papo furado agora eles economizam em camareira e eu confesso que eu caí nessa conversa vou economizar água que vexante nunca caí nessa conversa não sai de mim sempre fui da turma da poluição usava cinco toalhas pegava uma pra costa outra pra cintura e outra pro cabelo mas avançando aqui e tem tudo a ver com essa notícia que a gente tá acabando de falar que é o seguinte no valor econômico linguagem neutra começa a ser usada nas empresas e é uma matéria dedicada do início até o fim pra mostrar como a iniciativa tá realmente assim a mil no mercado privado forçando que seja via RH via notas e blá 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 e sempre tentando forçar um comportamento é a turminha woke no final do dia isso aí ainda diz o seguinte a linguagem neutra é uma forma de visibilizar algumas pautas de gênero e questionar o binarismo de gênero é não é questionar né irmão é impor né porque a realidade é o seguinte as empresas estão utilizando o seu poder econômico o seu poder de mercado pra impor uma visão cultural né e impor um comportamento porque se você for um funcionário e eu sempre digo que eles são totalitários pra caramba porque se você for um funcionário que gosta do bom português né e eu não estou nem discutindo mais a questão do gênero do gênero até pela questão que já está graça bom Deus já foi mega divulgado em vários lugares que na verdade o masculino e o feminino no português não é na última e sim no artigo tá lá então você tem o sofá tem mini A e é masculino elefante então o termino é o elefante então não é por aí isso já foi super falado etc bom não é esse o problema então se você for um cara que ama português e gosta da boa língua você não pode se opor a isso você não pode criticar então ele está fazendo através dessa política de inclusão que é mentira que é uma é uma imposição forçada mesmo uma imposição violenta contra as pessoas que as pessoas que gostam do bom português ou que não concordem com essa baboseira que é a linguagem neutra tenho que andar de cabeça baixa nas empresas sob pena de perder o emprego exato e principalmente começar a usar então pra mim sabe aquela a gente estava falando outro dia acho que no programa passado do cara que teve que dançar conga la conga se não bater esse meta pra mim é uma forma de dançar conga la conga intelectual você é obrigado a usar todes pra mostrar que você é inclusivo e legal e se você cara discordar você vai ser mandado embora cara a sua família vai passar fome porque senão vai ser mandado embora por justa causa por ser preconceituoso olha o nível da perversidade que essa turma está fazendo isso não é cara é inclusão isso é totalitarismo com perfuminho francês é isso aí e quando é fácil a gente perceber o quanto isso é artificial porque quando você fala todes não sei o que beleza aí quando tem uma palavra que é neutra como presidente eles querem que fale presidentar então assim não é linguagem neutra ele quer te controlar o lance é o controle não é não é ai eu gênero não sei o que eu quero falar assim olha só quem tem o poder sou eu você vai falar do jeito que eu quiser não é então tem muito mais a ver com isso agora você imagina um cara sai de casa às quatro e meia da manhã aqui de São Paulo pega um metrô lotado lá em Guaianazes o trem que parece a saída do estádio que nem você falou um dia final de Libertadores final de Libertadores todo dia o cara pega aquele negócio lá chega na empresinha o cara fala se você não fazer falar todes tá bom fala todes aí eles falam como se fosse assim não é uma coisa que a sociedade está abraçando isso de uma forma mentira é meia dúzia de RH de CEO wake woke que está querendo pagar de virtuoso é só isso não é só virtuoso é o cara pagar de virtuoso mas ele está tendo uma pauta totalitária mudando o comportamento e desvaziando o Estado porque a língua oficial do Brasil é o português aí você pega um brasileiro dentro de uma empresa brasileira que vai ter que falar uma língua que não existe criada por um grupo por uma tribo cara que quer impor um comportamento cara isso é um absurdo velho é um absurdo não dá isso me revolta estou revoltado e o que você falou um pouco antes sobre Portugal de deixar as crianças em paz a Mireleitão parece ignorar porque ela lança livro infantil com recado para adultos uma hora a dor acaba a Mireleitão sempre fez isso desde que ela escrevia as comunidades de economia do globo sempre foi infantil com recado para adultos eu acho que ela fez isso a vida inteira não é uma novidade só que agora ela está assumindo o público real dela cara não dá para levar a sério olha só eu nem fico chateado da Mireleitão escrever um livro infantil isso já é esperado o que é inacreditável é um pai comprar nenhum pai sério pode comprar um livro da Mireleitão sobre qualquer pretexto qualquer assunto receitas da Mireleitão não compre eu estava pensando isso ontem eu estava chegando em casa e falei bom se a gente quiser fazer uma leitura artística do nosso momento a gente pode falar nossa a gente vive e a gente vive mesmo o momento com o totalitário por vários motivos e descrever os anos 2020 foram assim um problema totalitarismo e aí você coloca aquela trilha naquele filme os caras enxergam os anos 60 60, 70 o regime militar e tudo como através através dos filmes que se fizeram da época então você lembra daquele ano os rebeldes aí aquela música tensa você está na rua tem música tensa parece que assim tem um milico atrás de cada cidadão para ver se ele tem um livro do Karl Marx é isso basicamente é a criação de uma lembrança é tudo emocional então um moleque de 18 anos hoje que não viveu nem a era Fernando Henrique o cara fala não mas a ditadura me dói essa dor e é o que eles estão fazendo com a era Bolsonaro vamos dizer assim nossa viver nessa era é uma dor é um negócio muito difícil eu não sei como a gente acorda todos os dias de manhã você vê o pessoal no Twitter falando do 7 de setembro eu não sei como eu vou sair na rua e ser espancado na cabeça dessas pessoas eles vivem isso é isso eles sentem isso eu te falei teve gente que foi pra casa de campo com medo comprou comida cara achando que ia ter violência é uma vergonha é uma infantilidade é uma vergonha é uma vergonha criada pela mídia por isso que a gente vem aqui criticando e falando pegando aqui um link no final da mídia Leitão que uma hora a dor acaba nesse caso aqui eu realmente espero que a dor já tenha passado que foi o seguinte com a arma na cintura barbeiro atira sem querer contra o próprio pirulito meu Deus essa dor aí não sei se acaba não barbeiro realmente quis descabelar de vez o que agora falou de arma eu me lembro é uma parada você sabe qual é porque eu também estou me lembrando que o decreto das armas do que o Fachin foi proibido dizendo que é violência mas você sabe você sabe qual é a arma que é considerada a arma mais engraçada do mundo é o que? é o que? é o que? revolver revolver é a KKKK47 puta não dá não dá foi ok foi ok essa foi ok foi ok mas eu quero ó aí é que tá vamos pegar esse exemplo pra gente falar da mídia esse programa na verdade é pra falar da mídia olha só o cara dá essa notícia que é uma notícia que tudo bem é uma notícia que você daria normal é um acidente pitoresco vamos dizer assim né mas se fosse uma uma coisa que negasse a narrativa deles porque o que eles estão dizendo na meta narrativa a gente tá falando a coisa é acertou lá o Bilal do cara mas a meta narrativa ó armas disparam é perigoso ninguém pode andar armado por aí porque você pode até acertar o próprio é isso que tem um code você bota aqui os caras não falam assim ou no code na cintura virada pra fora que não pega no piruíro vamos inverter a meta narrativa vamos supor que o cara que tá escrevendo fosse um cara que entende do assunto de armamento ele ou se fosse alguma coisa ligada à ecologia eles iam fazer o disclaimer no final que é o que deveriam fazer olha só as armas não disparam assim o cara deve ter tido mau uso né alguma coisa aconteceu porque não é assim é que tem um desenho que o cara põe a arma vai, atira é fala ah, armas matam então vamos ver atira põe a arma então não é assim alguma coisa deu errado no caminho e com certeza esse cara é um desavisado porque se fosse um caque a mídia não ia perdoar quer dizer caque treinado é exatamente é um desavisado deve ser o tiozão lá da Paraíba que pegou o 38 foi a Nápoles Nápoles acho que é Goiás né bom, então deve ter tomado duas garrafas de uísque doidão botou a arma na cintura entendeu e aí disparou e bateu no atacante então então é o problema se fosse um caque um cara treinado ia estar gigante caque treinado ou militar entendeu com experiência bolsonarista 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 caque militar não, mas aí é que está ainda que fosse um acidente é um acidente acidente acontece em todas as esferas às vezes acontece coisas absurdas eu tenho um amigo de verdade é trágico é trágico mas é foda que o pai dele morreu porque caiu um contêiner em cima do cara o cara estava estacionando faz muitos anos dá pra rir já mas mas cara é isso é isso cara lembra aquele filme argentino que a vaca cai é mas é isso acidentes acontecem entendeu então pode ser que tenha sido realmente um acidente o cara manja mas de qualquer jeito é um recorte pode ter pode ter sido um pouquinho de bengala ele foi dar um tiro no pé e errou é verdade pode ser acidente esse dia eu vi um vídeo também que eu não tive como não dar uma risadinha porque é tão trágico que eu falei meu Deus uma motorista de ônibus esqueceu de puxar o freio de mão e aí o ônibus sai assim devagarinho aí ela vai pra frente do ônibus pra segurar o ônibus pra não bater na parede e aí o ônibus o ônibus continua assim devagarinho sabe 5 km por hora até esmagar ela na parede cara o que você achava que a mulher é maravilha e o Magneto é aquelas coisas é isso que a gente tá falando acidentes acontecem não é agora o que eles querem implicar aí é que armas matam naquele sentido tipo ah meu Deus você encostou ela tira pá entendeu não é assim continuando aqui eu acho que isso aqui foi um acidente né com certeza eu acho que o cara devia ter sei lá pegado tomado banho passado no desodorante aí na hora que foi colocar o desodorante na pia ele sei lá escorregou aí saiu meio que assim tentando ficar em pé o piso molhado azulejo vai vai aí o desodorante caiu no chão ele escorregou caiu em cima não curtiu o vídeo não compartilhou não compartilhou eu pensei nisso também viu às vezes foi um de vocês mas o Metrópolis conta que um homem precisou passar por uma cirurgia de duas horas pra retirar o desodorante do obrador do obrador é mano agora pode ser confuso porque tem aquele aerosol maior e tem o rexoninha primeiro era o rexona do grande era do grande pelo raio x ali era do grande você não acha que era pra tentar fazer um pum cheiroso não não sei viu você conhece a história do cara que o cara que chegou bêbado em casa não e chegou a moça chegou das compras e tava meio apertada pra pra fazer um punzinho aí entrou no elevador soltou o pum aí pegou um daqueles grade eucalipto e aí chegou no andar o bêbado abre a porta encontra lá e fala caramba cagaram na floresta hein é mais ou menos isso até hoje eu chamo o negocinho de cagaram na floresta você sabe você sabe qual o país que mais solta pum no mundo não sei país de gases puta que o pior que eu o pior que eu morei aqui aqui quando eu cheguei você vai morando com um monte de gente uma galera que vai transitando por aí nossa tinha um brasileiro a gente chamava de Steve né o nome dele em português não é Steve mas é como se fosse que abrasileiraram e aí cara Steve tinha feito cirurgia bariátrica era magro alguma coisa aconteceu nessa bariátrica dele que assim sozinho ele não tava aí eu lembro que um dia tinha um amigo meu que veio comigo pra cá Leon e aí Leon tava com a namorada foi morar com a namorada etc veio visitar nossa casa bicho o Steve tinha acabado de sair do banheiro assim tinha até uma meia hora literalmente tinha meia hora então já tinha tinha até dissipado quando o Leon entrou falou bicho essa casa vocês mudaram a gente tá com problema na encanação viu vocês deviam checar eu com ódio já o cara que morava comigo no ódio bicho toda vez que ele ia no banheiro era um negócio assim assustador eu falava rapaz esse menino tá só não viu mas tudo bem sabe o que eu achei peraí que é importante o que eu achei mais interessante nessa notícia não tem nada a ver com o que foi falado nada com o desodorante com o desodorante o cara escreveu anos com V sabe por quê porque no algoritmo no algoritmo do Instagram se ele reconhecer que tem anos ali ele vai diminuir o alcance as pessoas já estão lidando com a censura óbvia assim tipo já não tem mais vamos lutar contra a censura estão aceitando a grande mídia não pode mais escrever uma palavra científica anos é uma palavra científica você não tá falando seu você tá falando anos e o cara precisa escrever com V por causa de algo olha só o nível que chegou de totalitarismo e que as pessoas já estão lidando com ah é assim mesmo ou risca a palavra ou coloca o V no algoritmo é isso daqui a pouco a gente vai aprender a escrever além da língua normal a língua da censura né como escrever na internet para que o algoritmo isso e aí você não tá falando do usuário comum você tá falando de um grande jornal continuando aqui a notícia pra alegrar a vida dos idosos foi o seguinte lá de idosos contrata stripper para entreter moradores e aí dizem aí que depois que teve repercussão a casa por desculpas pela atração por que desculpa cara o cara deixa o pessoal curtiu o cara tá lá viúvo tem mais o que fazer e a cena eu vi a foto cara que me chamou a atenção tinha um senhorzinho na cadeia de roda com respirador o cara tá lá deixa ele né apalpou apalpou é pô a vida sem graça é pra dar uma animada no ambiente eu acho engraçado isso né porque os caras velhinhos lá sei lá viúvo ou não por vontade própria né porque o cara se ele não quiser imagina que eles não obrigaram os velhinhos escândalo não sei o que agora você pega uma criancinha de 12 anos naqueles com aquelas drag queens dançando e fazendo coisas sexuais na casa isso é lindo isso é tão moderno isso é tão fofo é o cúmulo da hipocrisia eu estimulo você a ver o vídeo e olhar a ver a foto que está na matéria a stripper está mais vestida do que a Anitta é isso a stripper parece uma freira perto da Anitta você olha a stripper cara tem mais roupa então assim é uma hipocrisia o lar perde desculpa porra é muito mais decente do que a Anitta cantando é mais decente do que coisa que passa na novela da sétima muito mais é muito mais e aí você vê enquanto os velhinhos estão tendo que se desculpar por causa de uma simples stripper que está dançando na festa do asilo os jovens estão em dúvidas chegamos ao ponto que o R7 teve que fazer uma matéria para explicar o seguinte qual a diferença entre pedalar na rua e fazer uma aula de spinning muito importante isso aí realmente imagina o cara não meu Deus o que é pedalar na rua cara é mais difícil realmente eu não sei diferenciar nem eu né é uma coisa impressionante depende se for no Rio de Janeiro tem um monte de dificuldade a mais ainda não mas imagina que o cara saiba não precisa de uma matéria para isso né o cara não precisa saber entendeu é vai começar uma bicicleta anda outra não o cara faz diferença bom anda né não é surreal esse tipo de matéria porque é aquela coisa de encher linguiça e aí fica aquele monte de informação que você fica recebendo lixo 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 é garbage in garbage out como dizem entra lixo sai lixo se você ficar só consumindo esse tipo de coisa coisa óbvia como essa ou coisa errada como várias que a gente fala aqui você só vai pensar lixo e vai falar lixo e vai ver a vida como um lixo não e cara eu fico imaginando o reino de pauta pessoal o que a gente vai falar hoje eu estava pensando aqui eu acho que é legal explicar para as pessoas explicar para as pessoas a diferença entre pedalar na rua e fazer o spinning ou seja você é um quase eles acham que a gente é quase um pessoa eu não vou falar a palavra aqui para não derrubar lá é é isso aí o que você vai falar pô não é possível cara as capacidades intelectuais não é possível não é possível não realmente se você está achando escrever uma matéria sobre a diferença né entre pedalar imagina então você escolher um tema para estudar que é o seguinte cientistas da USP levam ignóbel 2022 por estudar como intestino preso afeta sexo de escorpiões o sexo dos animais é muito importante o sexo do escorpião com o intestino preso né porque sem o intestino preso isso aqui não é a matéria de pauta ah vamos fazer uma matéria aqui o cara pega assim cinco minutos o cara escreve quanto tempo levou estudo desse imagina o cara lá com a prancheta na mão caneta observando os escorpiões você sabe que ele fala assim hoje vamos dar uma comidinha para ele ficar com o intestino preso vamos ver a performance do escorpião com o intestino preso é o que ele dá e o outro bebendo na activa um dá jabuticaba mas o Kim esse prêmio ignóbil é antigo já e é uma boa fonte para a gente procurar porque eles dão é o prêmio Nobel de coisas idiotas é prêmio ignóbil que tem há muito tempo desde que eu era moleque eu lembro desse prêmio e deve ter várias coisas assim e aí você vê está a USP gastando dinheiro público porque esse tipo de coisa quem paga é a gente para saber se escorpião que não caga transa bem eu acho que o cara que merecia ler essa matéria deveria ser o Fachin porque lá no início do governo Bolsonaro ele disse que o governo o MEC não poderia trocar os reitores por causa da autonomia universitária é verdade o governo não pode fazer nada porque já tem sindicatos montados que dominam tudo então tem a turminha lá e ele vê isso agora essa matéria é boa para mostrar o absurdo que é o Brasil que se for a questão de dinheiro público as universidades elas não tudo bem que ela tem autonomia de pesquisa mas ela tem que ter pelo menos o dever de dar satisfação à sociedade a ideia de peso e contrapeso da responsabilidade do accountability como falam os americanos de você prestar conta das suas pesquisas porque você está fazendo os resultados dela e porque você vai estar investindo naquilo não funciona assim os reitores das universidades e os seus departamentos vivem num mundo fechado ali dentro no seu clubinho numa politicagem gigante um trabalho burocrático gigante que os próprios professores reclamam universitários e eles não tem dever de prestar conta a ninguém só que vira na hora e fala assim precisamos de dinheiro para a ciência e tecnologia precisamos de dinheiro e aí qualquer corte o cara fala meu Deus estão tirando dinheiro do orçamento aí você fala cara tá bom qual é a produção eu não estou dizendo que não tenha tem produção boa mas não estou dizendo que é toda qual é a produção científica que você gerou de valor para o país preste contas da sua produção como não tem isso gera essa pesquisa do escorpião isso gera os trabalhos da Marcia Tiburi que são ridículos isso gera aqueles trabalhos de boi de boi trans que tem sei lá a sexualidade do boi trans eles falam que a gente tem essa coisa sexual mas eles tem essa tara tudo é sexo até o escorpião quer saber como é que é o sexo e se está de barriga cheia ou não se com uma feijoada então mas assim é uma falta de compromisso e esse pessoal está fazendo isso há um tempão e segura o orçamento e aí fala não posso trocar o reitor com a autonomia universitária autonomia que alguém paga a conta que é a gente eu tive muita experiência nisso daí universidade pública eu cursei odonto por um bom tempo universidade pública sem terminar a escola aí minha experiência primeiro dia que eu cheguei na universidade aula magna lá né pra vida colé começa lá uma palestra do reitor com 20 minutos entra um grupo chamado na época Ousar que era o pessoal diretório acadêmico todo mundo com aquele cabelão sem tomar banho um monte de faixa protesto beleza aí a UF ela tem sete módulos assim o primeiro módulo é a questão de biologia o módulo 2 é a parte de letras desenho vai indo aí entre o módulo 3 e 4 tem uma casa que hoje quer dizer hoje não muito tempo já se chama de senzala por que senzala porque quando foi se construir uns módulos os anexos dos módulos atrás aí já nos períodos de dormir e pouco fizeram tipo um almoxarifado desse percurso e guardava lá as coisinhas e depois que terminaram as obras o almoxarifado ficou e aí a galera que gosta da erva maldita a chupeta do demônio se apossou daquele quartinho e ficou lá e aí na universidade sabe como é não vai mandar segurança não vai mandar nada e essa casinha ficava na frente da reitoria então o termo senzala é porque a reitoria é como se fosse a casa grande e aí a senzala é a luta do oprimido aí no primeiro semestre eu tinha aula com um rapaz chamado que era um canadense dava aula de metodologia científica a aula deu até ok mas era assim ah hoje o pessoal tava reclamando os alunos estavam reclamando na aula chata aí a gente saia da sala pra sentar meio que no meio do mato que é universidade pública arborizada aí começava a dar aula no meio do mato falando as coisas nada a ver aí daqui a pouco tu sentia o cheiro da senzala eu tava cara o que que tá acontecendo aqui aí eu sei que terminou o primeiro semestre aí a gente aí que por isso que eu lembrei questão da pesquisa aí qual era o esquema lá na Uefs você quando você conseguia entrar em um dos grupos de pesquisa na época de adultos tinha alguns tinha um pessoal de periodontia tinha um pessoal de isso daquilo outro blá 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 e quando você entrava num grupo desse você conseguia normalmente uma bolsa na época lá em 2009 era em torno de quatrocentos e poucos reais aí qual era o esquema a galera pegava qualquer tema idiota mas fácil de fazer e que consiste em colocar em produção em série porque quanto mais estudos você produz mais você consegue agrupar no seu currículo e essas faculdades públicas como um todo você tem a prova de títulos então na hora lá você fala olha a quantidade de coisa que eu tenho aí você pontua lá em cima aí o esquema era você puxava saco do professor pra tentar ganhar bolsa de quatrocentos contos o professor tava às vezes tentando fazer um mestrado doutorado e aí te usava pra produzir a tese dele o professor o estudante do mestrado tava sendo usado pelo cara do doutorado e o cara do doutorado tava só chefiando toda a máquina pra ele continuar produzindo sem parar e tentar ganhar uma bonificação aqui acolar botar outra coisa em alguma revista e era o grande ciclo aí você pensava uma coisa mais idiota a incidência de caras no bairro tal vai mudar o que na vida às vezes? nada mas tá gastando ao tempo tá gastando na estrutura e tá movimentando toda a máquina das bolsas que é que aí vem o negócio de capos etc aí todo mundo ia todo mundo querendo ganhar os 400 contos era a grande meta eu ganho 400 contos o Jordan Pitson fala no andado eu não sei de onde ele tirou mas o Jordan Pitson eu acredito ele fala no andado que é outro dia eu vi que é chocante ele fala que mais de 85% 85% perdão dos trabalhos acadêmicos não são nem citados não são citados nem por outros 85% é apenas pra imprimir papel e ficar na biblioteca com conhecimento inútil e aí você vê essa coisa de saber quantas pessoas tem cara ainda tem uma coisa prática o problema é que os caras fazem estudos quando você vai pra humanas porque odontologia de certa forma você não tem como fugir da prática mas quando você vai pra humanas imagina aquela quantidade de estudos o afro na cultura LGBT turbo macho fascismo macho fascismo na LGBT turbo macho fascismo a tese lá da Marilyn Chau Marechal não essa foi da Massa Tiburi aí você vê cara aí fala nossa pesquisa no Brasil cresceu 12% 1,7% mas cresceu pesquisando o que eu quero saber o que é aquela história tem dinheiro pra educação a educação tá ruim você vai botar mais dinheiro num negócio que não tá funcionando não é isso aí a gente tem um compromisso ideológico com o erro né a gente bota mais dinheiro no que dá errado o tempo todo então é isso não é a quantidade é a qualidade é como tá sendo feito então aí dá nesses prêmios ignóvel aí que a gente vê deve ter aqui no Brasil se você for fuçar deve ter prêmio ignóvel pra dar com pau tem outro grande estudo aqui estudo estima que haja ao menos 20 quadrilhões de formigas na terra esse é um papo essa matéria boa pra ter papo no bar quantas formigas tem na terra chuta aí meu Deus você sabe porque aliás a formiga chama formiga por quê? porque ela tem quatro patas se tivesse cinco chamava five miga que gracinha nossa eu já vi essa no passado meu Deus como é ruim essa é antiga essa eu contava no colégio quando eu vi eu encontrei mas realmente foram quantos quadrilhões? 20? 20 20 mas aqui ó uma pra desestressar desopilar vídeo jacaré sai de lagoa e é flagrado ao caminhar por ruas de Caculé na Bahia ó lá o melhor eu gosto dos termos na mídia cara porque eles são ridículos o jacaré é flagrado flagrado o jacaré flagra ele não sabe nem mais do que é um flagra o jacaré tá caminhando o jacaré é fotografado é achado é visto mas não flagrado ficou comprovado que jacaré é no secoanda é lá na Bahia na Bahia na Bahia não sou o baiano do trio só quero deixar claro jogou pro baiano ai ai chegando aqui ao final eu quero ler três em sequência três em sequência porque elas se combinam muito vejam como são as coisas bode e o ser humano começando pelo bode o bode aterroriza moradores destrói o portão de garagem e urina em policiais ao ser preso prenderam o bode já com o ser humano isso aqui foi no Rio de Janeiro o homem ele entrou na loja ele ignorou a vendedora e ele começou a mijar no meio da loja e perguntou tá maluco e não acharam o cara estão procurando até agora e pra fechar aqui o combo criminal o goleiro Bruno some com o valor de vaquinha que pagaria a pensão defesa de Sônia e o filho de e o filho de Bruninho filho do ex-jogador afirma que os mais de vinte mil reais arrecadados não foram repassados para a criança gente boa né cara agora eu não vou o bode tá preso e os seres humanos estão foragidos o bode tá preso o mais inacreditável eu não faço porque eu acho que o cara pode se regenerar eu sou cristão acredito nisso se ele pagou pelo crime dele mas o que vai fazer a vaquinha pro Bruno pagar a pessoa alimentícia tá de brincadeira né cara não é possível o cara teoricamente já tem emprego já tá tá agarrando lá na série Y mas tá lá enfim ganha vinte contos aí o cara agarra vinte contos sumiu não pagou o dinheiro tinha que ter pelo menos já vai fazer a vaquinha já faz a vaquinha para cair na conta do filho é óbvio que o cara já não ia pagar é evidente que o cara não ia pagar mas sabe que essa notícia me lembrou que você que é dos jogos aí o meu filho jogava um jogo quando era pequeno que chamava Goat Simulation Goat Simulation que é um simulador de cabra e aí a cabra ficava tocando terror na cidade tinha lá no Xbox é muito engraçado o jogo ela voar fazia cara é uma cabra eu lembrei desse bode tocando terror agora os animais estão muito mais engraçados que os seres humanos pô o bode toca o terror e é o único que se ferra coitado foi o único que foi preso prenderam o bode eu ia fazer uma piada goleiro Bruno mas em respeito a falecida eu vou ficar aqui é melhor não dá humor negro não dá puta humor negro é politicamente correto falar isso já está errado está vendo já errou já vai ser censurado já não pode falar mais desculpa eu sou antigo essas coisas não pode esse humor da branquitude europeia eurocentrista é um horror pois é então chegamos ao fim que mais um programa só tenho a agradecer pela participação de todos Triely aquele salve Arthur até semana que vem e não se esqueça de assistir o Papo de Quinta a entrevista que eu tive com o Arthur Machado um bate-papo sensacional onde conversamos sobre diversos temas que eu tenho certeza a mais pura convicção que você vai ficar um pouco mais inteligente pelo menos vai expandir o horizonte e a forma como você enxerga algumas coisas relacionadas à política brasileira vejo vocês em breve falou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri